Lucas 17 Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha alguns escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, respondeu-lhes o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este irmão, a esta moreia, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado, assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, Dizem, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, Dizendo, Jesus, Mestre, compadeste de nós, ao vê-los, disse Jesus, e de mostrar-lhes aos sacerdotes, Aconteceu que ainda eles foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós, de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem, E não o vereis, e vos dirão, eiro ou lá está, não vades, nem os cigais, Porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, Assim será no seu dia o filho do homem, Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração, Assim como foi nos dias de Noé, será também no dia, nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, Até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o filho do homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Lucas 18 Diz-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz inimigo. Não fará Deus justiça dos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também uma parábola e alguns, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tem. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocassem os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou, Deixai vir a mim os pequeninos e não os embarqueis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão o que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não curtarás, não tirás paus testemunho. Honrará teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse-lhe, Uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Mas depois vem e segue-lhe. Mas ouvindo-lhe essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o triste, disse, Quão difícil, dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, Eis que nós deixamos nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Tomando consigo os doze, disse-lhes Jesus, Eis que subamos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao filho do homem. Pois será ele entregue aos gentios escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitar e tirar leão à vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam a certa dessas coisas. E o sentido dessas palavras era desencoberto de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que no aproximar-se de ele de Jerusalém, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas e ouvindo o tropéu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse ele. E, porém, cada vez mais gritava mais, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a sua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou-o a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também indo, todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficá-lo hoje em tua casa. Ele desceu a toda a prece e o recebeu numa alegria, com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedava como um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio para salvar o perdido. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiaram e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Vem, então, outro dizendo, eis aqui o Senhor, a tua mina, ó Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e seitas o que não semeastes. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei, sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e seifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco e, então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as dez. Eles responderam, Senhor, ele já tem dez, pois eu vos declaro a todo o que tem, dar-se viado. Mas ao que não tem, o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. E, dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, e de a aldeia fronteira de Ali, foi entrar-lhes. Ao entrar-lhes achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-lhe e trazei. Se alguém vos perguntar por que os soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E, indo, os que foram montados, acharam-o, segundo lhes disseram Jesus. Quando eles estavam soltando o jumento, seus donos lhes disseram, Por que os soltas? Respondeu, responderam, porque o Senhor precisa dele. Então, o trouxeram, e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou. Jubilosa louvaram a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, Dizendo, bendita é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glórias nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, Em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas, ele lhes respondeu, Aseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamaram. Quando, já chegando, vendo a cidade chorou, E dizia, Ah, se conheceras por ti mesma, Ainda hoje o que é devido à paz? Mas isto está agora oculto aos teus olhos, Pois, sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras E por todos os lados te apertarão o cerco E te atrasarão, arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será a casa de oração, Mas vós a transformar em convívio de salteadores. Diariamente Jesus incinava no templo, Mas os principais sacerdotes os escribem E os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, Porque todo o povo ao ouvir ficava dominado por ele. Lucas 20, aconteceu que naqueles dias, Estando Jesus a ensinar o povo no templo E a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes E os escribas juntamente com os anciãos E os seguiram nestes termos. Dizem-nos com, e o arguiram nestes termos, Dizem-nos com que autoridade faz estas coisas, Ou quem te deu esta autoridade, Respondeu-lhe Jesus, também eu vos farei uma pergunta, Dizem-me, o batismo de João era dos doze, Era dos céus ou dos homens? Então eles arrasavam entre si, Se dissermos do céu, Ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, O povo todo nos apedrejará, Porque já está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, Pois nem eu a vós digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, Arrendou-lhe a lavradores, E ausentou-os do país a prazo considerável. No devido tempo mandou um servo aos lavradores, Para que ele desse do fruto da vinha os lavradores, Porém, depois de os pancarem, O despacharam vazio. Em vista disso enviou-lhes outros servos, Mas eles também a este espancaram, E depois de o trajarem, O despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também a este, Depois de o ferirem e expulsaram. Então disse o dono da vinha, Que farei, Enviarei o meu filho amado, Talvez o respeitem. Vendo, porém, Os lavradores arrazoavam entre si, Dizendo, Este é o herdeiro matêmulo, Para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, Mataram. Que lhes fará, Pois o dono da vinha, Virá e exterminará Aqueles lavradores, E passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, Disseram, Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, Disse, Que quer dizer, Pois, O que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, Essa veio a ser a principal pedra singular. Todo o que cair sobre esta pedra, Ficará em pedaços. E aquele sobre quem Ela cair, Ficará reduzida a pó. Naquela mesma hora, Os escríbeis, Os principais sacerdotes, Procuravam lançar-lhe as mãos, Pois perceberam que, Em referência a eles, Disseram, Esta parábola, Mas temiam o povo. Observando, Subornaram, Emissários que, Se fingiam de justos, Para verem, Se o apanhavam, Em alguma palavra, Afim de entregar-o, A jurisdição, E a autoridade do governador. Então, Os consultaram, O consultaram dizendo, Mestre, Sabemos que falas e ensinas retamente, E não te deixarás levar de respeitos humanos, Porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É listo? Pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, Percebendo-lhe o artil, Respondeu, Mostrai-me um denário, De quem é? E fingia a inscrição, Prontamente disseram de César. Então, Respondeu, Jesus, Dai, Pois a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus, Não puderam apanhar em palavra alguma, Diante do povo. E admirados da sua resposta, Calaram-se, Chegando alguns dos seus homens, De que dizem, Não haver ressurreição, Perguntaram-lhe, Mestre, Moisés nos deixou escrito, Que se morrer o irmão de alguém, Sendo aquele casado, E não deixando filhos, Seu irmão deve casar com a viúva, E se suscitar descendência ao falecido. Ora, Havia sete irmãos, O primeiro casou, E depois morreu sem filhos. O segundo e o terceiro, Também desposaram a viúva. Igualmente, Os sete não tiveram filhos, E morreram. Por fim, Morreu também a mulher. Qual delas será esposa? Porque os sete a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, Os filhos deste mundo, Casam-se e dão em casamento. Mas os que são a viúva, Dignos de alcançar a era vindoura, E a ressurreição dentre os mortos, Não casam nem se dão em casamento, Pois não podem mais morrer, Porque são iguais aos anjos, E são filhos de Deus, Sendo filhos da ressurreição. E que os mortos, Hão de ressuscitar, Moisés, Indicou no trecho referente a Sarsa, Quando chamou, Quando chama ao Senhor, O Deus de Abraão, O Deus de Isaac, O Deus de Jacó, Ora, Deus não é Deus de mortos, E sim de vivos, Porque para eles, Todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, Mestre, Responde este bem. Dali por diante, Não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou, Como podem dizer, Que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi, Afirma no livro do Senhor, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, Até que eu ponha os teus inimigos, Para por estrada dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, E como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, Recomendou Jesus aos seus discípulos, Guardai-vos dos escribas, Que gostam de andar com vestes talares, E muito apreciam as saudações nas praças. As primeiras cadeiras nas sinagogas, E os primeiros lugares nos templos, Nos banquetes, Os quais devoram as casas das viúvas, E para os justificar, Fazem longas orações, Estes sofrerão juízo muito mais severo. E a pergunta é, Que gostam de andar, Que gostam de andar? Dois? Que gostam de andar, Que gostam de andar? Obrigado.